Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene e estamos aqui novamente com uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é da disciplina de História para o quarto ano. Então, vamos conhecer o nosso roteiro? Então, hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Dentro desse tema, nós vamos abordar a expansão marítima e comercial portuguesa, o tratado de Tordesilhas e a chegada dos portugueses ao Brasil. Mas antes de falarmos desse assunto, da história da chegada dos portugueses ao Brasil, eu gostaria de esclarecer para vocês um fato. A história, ela tem várias vertentes. Quando ela vai contar vários acontecimentos, ela tem vertentes diferentes, ou seja, linha de pensamento. Então, em relação ao descobrimento do Brasil, existem outras linhas de pensamento, diferente dessa que vamos tratar aqui. Então, a forma como nós vamos tratar do descobrimento do Brasil é de acordo com a linha de pensamento do historiador, que fala que o Brasil foi descoberto por acaso, ou seja, Portugal tinha interesse em comercializar com produtos da Índia e fez um percurso pelo Atlântico. Passando nesse percurso, encontra com o território que hoje é o Brasil. Então, é dentro dessa visão que nós vamos trabalhar. Porque existe outra visão que diz que houve mesmo a intenção, que eles se programaram para descobrir o Brasil. Mas nós vamos trabalhar na visão que eu falei, que foi por acaso, tá bom? Então, lembrem disso no decorrer da nossa aula. Então, vamos aqui então começar falando da chegada dos portugueses. Então, em 1500, um novo povo chegou no território que hoje é denominado de Brasil. Que povo foi esse? De onde eles vieram? Que caminho eles percorreram para chegar até esse território? Então, nós vamos descobrir. Eles vieram de um lugar muito distante, que era a Europa. E eles fizeram um percurso pelo Atlântico para chegar aqui. O continente, a Europa, é banhado pelo Atlântico. E o país que fez esse percurso é chamado de Portugal. Então, quem veio para o Brasil, que chegou aqui em 1500, foram os portugueses. Eles viajavam através de embarcações. Mas como assim? As embarcações eram grandes navios. Só que esses navios não eram como os navios de hoje. Esses navios não tinham motor. Eles também não tinham outras opções, como avião, barcos, a motor. Então, eles utilizavam esse tipo de embarcação, que eram grandes navios, que tinham aquelas velas. E eles eram conduzidos pela força dos ventos. Mas e como eles conseguiam atravessar oceanos? Eles tinham equipamentos, eles tinham experiência, tinham pessoas preparadas para conduzir essas embarcações. Então, no século XV, a Europa tinha grande interesse em comercializar produtos na Índia. Naquele período, a Índia estava comercializando esses produtos e vários países tinham grandes interesses. E Portugal era um desses. Ele tinha interesses porque esses produtos tinham um valor lucrativo muito grande. E que produtos eram esses? Esses produtos eram chamados de especiarias. E essas especiarias eram o quê? Eram condimentos, eles eram produtos que serviam para conservar os alimentos, corantes. Eles também tinham, eles utilizavam na fabricação de medicamentos. Então, eles, era uma variedade de produtos. E esses produtos é utilizado até hoje, tanto na Índia quanto em outras partes do mundo. Inclusive, aqui no Brasil. São a canela, que é muito conhecida. A canela, o cravo, aquele cravo que a gente utiliza em vários pratos aqui. A canela é chamada cravo da Índia. A gengibre, o açafrão e muitos outros produtos. Antes das grandes navegações, Portugal, ele tinha duas opções para chegar às Índias. Ou ele atravessava por terra, ele teria que atravessar toda a Europa. Ou então, ele teria que trilhar pelo mar Mediterrâneo. Mas, ele decidiu fazer outro percurso. E esse percurso foi através do Oceano Atlântico. Então, vamos entender por que também ele escolheu o Oceano Atlântico. A expansão marítima e comercial portuguesa. O território português é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, no século XV, o governo português procurou aproveitar essa facilidade para navegar no oceano. Então, a gente vê aí que um dos motivos que ele escolheu o Oceano Atlântico foi pelo fato dele já ter um certo conhecimento. Apesar de que o Oceano Atlântico, naquela época, não ser tão conhecido. Mas, pelo fato dele banhar a Europa, ele já tinha um certo conhecimento. Aqui também, outro fator que contribuiu é o fato de Portugal já ter experiência em navegação em alto mar. Então, eles já tinham experiência, eles já tinham feito esse percurso pelo mar. Tinha também pessoas experientes. Então, eles também já tinham todo esse conhecimento, o que facilitou para eles também sair de Portugal para chegar até as Índias através do Atlântico. Em Portugal, encontrava-se navegadores de várias partes do mundo. Olha aí. Então, eles tinham pessoas ali muito experientes, pessoas capazes, sabia como era navegar em alto mar. Esse período de aprimoramento dos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como a época das grandes navegações. A primeira das grandes viagens portuguesas aconteceu em 1415, quando eles chegaram a Marrocos, ao norte da África. E em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o sul do continente africano, quando ele chegou no Cabo das Tormentas. E esse Cabo das Tormentas foi rebatizado e recebeu um outro nome chamado Cabo da Boa Esperança, porque eles perceberam que por esse caminho eles chegariam às Índias. E em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota de contorno da África chegando à cidade de Calicut, que faz parte da atual Índia. E Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegaram aqui no Brasil em 1500. Pedro Álvares Cabral, ele também veio com a finalidade de chegar à Índia para comercializar os produtos. E nesse percurso, ele chega ao Brasil. Os descobrimentos marítimos espanhóis, aqui nós vamos falar um pouquinho do descobrimento espanhol. Por quê? Porque foram dois grandes países que naquela época se destacou, foi Portugal e Espanha. Os dois começaram a colonizar terras. Então, em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês que trabalhava para a Espanha. Então, os dois estavam ali nesse processo de colonizar terras. E aí, eles foram descobrindo terras até que houve um probleminha entre eles. Porque eles iam colonizando terras e aí um começou a invadir a terra do outro. E por conta disso, eles vão resolver esse probleminha. A gente vai ver mais à frente o que eles fizeram. Mas eu quero lembrar vocês aqui, falando de Cristóvão Colombo, fala que é um navegador genovês. Genovês por quê? Porque ele é de uma cidade chamada Gênova, que fica na Itália. E aqui nós temos, como eu falei, os equipamentos que eles utilizavam. Eles tinham experiências, eles também tinham meios de como chegar onde eles queriam. Eles tinham aqui a bússola, o astrolábio e os mapas. Que o mapa era ali, ele tinha todo o trajeto, ele sabia onde ele queria chegar. Eles já demarcavam aquele território que eles queriam chegar e utilizavam a bússola para se situar no mar. E aí, como eu falei, os problemas que houve entre Portugal e Espanha devido à invasão de terras, eles criaram, então, o Tratado de Tordesilhas. O que é esse tratado? O que quer dizer? Por quê, né? E o que foi aí resolvido com esse tratado? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele aconteceu em 1494. Então, foi assinado esse tratado. O que esse tratado estabelecia? Ele estabeleceu uma linha imaginária. Essa linha iria dividir as terras de Portugal e Espanha, através de uma linha imaginária. Então, as terras que ficavam a leste do meridiano, ou seja, à direita, ficava para Portugal. E as terras que ficavam a oeste do meridiano, ficava com a Espanha, ou seja, à esquerda. Então, aqui no nosso mapa, nós vamos ver como ficou essa divisão. Nós temos aí, né, a linha imaginária e do lado de lá nós temos o domínio português e do lado de cá o domínio espanhol. Só que aconteceu um probleminha aí. Por quê? Os países que entraram nesse tratado foi somente Portugal e Espanha. Os demais países que também naquela época queriam comercializar e também faziam as suas viagens, eles não entraram nesse tratado. Então, eles invadiam as terras tanto de Portugal quanto dos espanhóis. E aqui nós temos uma curiosidade. Vamos entender por que que o nome do continente onde fica o Brasil se chama América. Ela se chama América porque foi uma homenagem feita a um grande navegador chamado Américo Vespúcio. Então, aqui nós vamos falar agora da chegada dos portugueses ao Brasil. Como se deu, o que que eles, né, a forma como eles chegaram, como eles foram recebidos. Então, as viagens marítimas, elas eram documentadas por um escrivão. Ele levava um diário de bordo e ali ele ia relatando, contando os fatos que iam acontecendo na viagem e os lugares por onde eles passavam. Então, no ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios e seguiu viagem com o objetivo de chegar às Índias. Então, foi dessa forma que aconteceu. Ele preparou, né, essa embarcação com todos os equipamentos, com várias pessoas, uma grande equipe comandada por Pedro Álvares Cabral. E aí, ele seguiu viagem pelo Atlântico e aí, em 1500, ele chega aqui às nossas terras. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Ele viajou 45 dias até chegar à nossa terra, né, chegando aqui em 22 de abril de 1500. E, chegando aqui, o primeiro local, o local exatamente onde eles chegaram foi na Bahia. Ó, prestem atenção aqui. Quando Cristóvão Colombo chegou à América do Norte em 1492, ele acreditou que teria chegado à Índia. Então, ele deu o nome dos nativos daquela terra de Índio. Por isso, então, a origem do nome Índio. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão, como eu falei anteriormente, tinha um escrivão, uma pessoa que estava ali escrevendo todos os fatos, relatando. Ele chamava Perovar de Caminha. Ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, né, contando a chegada à nova terra e o encontro com os habitantes dessa terra. Ele foi relatando como eles eram diferentes, né, a forma como eles chegaram e a forma como eles foram recebidos. Então, ele caminha, ele vai registrar em sua carta um momento importante. É esse momento onde foi realizada a primeira missa, né. Então, essa missa foi realizada pelo Frei, que os acompanhavam nas suas viagens, ou seja, nessas embarcações. Então, Portugal, ele era um país católico. Então, isso era prioridade para eles, era muito importante. Eles chegavam na terra e eles logo quiseram fixar ali a sua crença, né, a sua religião, que era naquela época o catolicismo. Era tão importante que o Frei viajava com ele nas embarcações. Então, aqui nós temos um trecho da carta que Perovar de Caminha escreve, falando do momento, que para eles era um momento muito importante, que era rezar a missa aqui nas terras do Brasil. Então, vamos ler agora esse trecho. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, dois carpinteiros faziam a grande cruz, com bastões já cortados ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava. Observavam ele uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro. E aí começou um tal de aipotaquite, quer dizer, eu desejo cortar, aipotaquice, desejo faca, eme boibeepa, renemul, que quer dizer, por quanto você vende. No dia 22 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar a sua viagem. Então, eles chegaram aqui no dia 22 de abril e saíram no dia 22 de maio. Ficaram aqui, então, 30 dias. E aí, então, eles decidiram que nome daria para essa nova terra. Quando eles chegaram aqui, eles acreditavam que aqui seria uma ilha. Então, eles colocaram o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas depois viram que não era uma ilha, sim, era um território. E aí, eles decidiram, então, colocar o nome de Terra de Santa Cruz. E, por fim, eles colocaram o nome de Brasil. Por que Brasil? Quando eles começaram a conhecer a região, eles viram uma grande quantidade de madeira cor de brasa, que se chamava pau-brasil. O pau-brasil acabou se tornando uma grande fonte de riqueza para os portugueses. Havia aqui uma quantidade muito grande dessa madeira. E o que eles fizeram, então? Eles combinaram com os índios, fizeram um acordo, convenceram os índios a retirar essa madeira. Então, os índios retiravam a madeira, cortavam as toras e levavam até os barcos. E aí, em troca, eles davam o quê? Eles davam presentes, espelhos, tecidos, entre outros. Tá bom? Aqui, então, para a gente lembrar e fixar que o período, o século XV, ele aconteceu desde 1401 até 1500. Então, ele se estendeu desse período de 1400 e 1 até 1500. Então, aqui tem um mapa. Lembra que nós vimos que mapa é uma forma de representar um determinado espaço? espaço, ou seja, seja país, seja território, seja clima, seja vegetação. Então, aqui, esse mapa, ele vai fazer aqui uma demonstração de todo o percurso que cada navegador fez, de acordo com essas linhas e as cores aqui. Aqui é a nossa legenda. Então, aqui a gente pode ver, de acordo com a cor, Bartolomeu Dias, como foi o percurso que ele fez. Olha só, ele saiu de Portugal e aí, ó, veio cá sentido a Índia e chegou aqui no continente africano. Aí vem Vasco da Gama, a linha verde, onde está todo o percurso, ó. Saiu de Portugal até chegar a Calicute. Aí nós temos o Pedro Álvares Cabral, que veio aqui pelo, né, chegando aqui, em Porto Seguro. E nós temos Cristóvão Colombo, que fez esse percurso aqui também. Então, aqui é uma demonstração, né, desse mapa de todo o percurso que cada navegador fez para chegar às Índias pelo Atlântico. E agora nós vamos fazer uma atividade para fixar nosso assunto, né, como de costume a gente faz uma atividade para a gente poder, e aí, fixar mais. Então, aqui, complete a frase com as palavras do quadro abaixo. Então, de acordo com as palavras, você vai encaixar elas aqui de forma correta. Então, vocês respondam aí e vamos conferir aqui. Então, vamos lá, vamos conferir a nossa resposta. Então, no período do século XV, a Europa tinha um enorme interesse em produtos que vinham do Oriente, de uma região chamada, ou conhecida, né, como Índias. Mas, as especiarias eram produtos desejados pelos portugueses. Se você responderam assim, vocês acertaram. Vamos em frente. Como as especiarias eram usadas? Aqui, antes das grandes navegações para chegar às Índias, os europeus tinham duas opções. Quais eram elas? E aqui, o que foi o tratado de Tordesilhas? Respondam aí e vamos conferir aqui novamente. Vamos conferir, então, nossas respostas? Aqui. Olha só. As especiarias, elas eram usadas como temperos, na produção de remédios, decorantes e para a conservação de alimentos. E aqui, antes das grandes navegações para chegar às Índias, os europeus tinham duas opções. Quais eram elas? Cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. E a nossa aqui, a outra questão, o que foi o tratado de Tordesilhas, né? Nós explicamos anteriormente que foi um tratado que estabeleceu uma linha imaginária que dividia as terras descobertas e as que iam ainda ser descobertas entre portugueses e espanhóis. E aqui, nós chegamos, então, ao final da nossa aula. Vamos, então, aqui relembrar o que nós vimos, fazer um pequeno resumo. Então, nós falamos o quê? Da expansão marítima e comercial portuguesa. Então, nós vimos o quê? Que Portugal saiu de lá, da Europa, e fez um outro caminho, um outro percurso para chegar às Índias. Nesse percurso, eles, então, chegaram aqui ao Brasil. O interesse dele em chegar às Índias era o quê? Era comercializar os produtos que, naquele momento, estavam em alta. Eram produtos muito lucrativos. Esses produtos eram chamados de especiarias, que essas especiarias, elas tinham uma importância muito grande. Elas eram condimentos, temperos. Elas serviam na conservação de alimentos, na produção de remédios. E o mais importante é que elas estavam sendo muito bem comercializadas e bastante lucrativa. Então, o rei de Portugal, claro, tinha interesse. Naquela época, eles tinham... Como ele saiu da terra dele para ir para outras regiões, eles tinham grandes barcos, eles tinham pessoas experientes, eles tinham equipamentos que possibilitavam eles a navegar nesses grandes mares. Então, ele decidiu seguir pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico não era tão conhecido, mas não era, assim, totalmente desconhecido para eles, porque o Oceano Atlântico banhava a Europa. Então, eles já tinham um certo conhecimento e, juntamente com a experiência que eles tinham, eles decidiram, então, fazer essa rota para chegar às Índias. E chegando aqui ao Brasil, que foi no ano de 1500, no dia 22 de abril, viu que aqui tinha uma grande quantidade de terra, viu que aqui dava para ser colonizado. Então, eles colonizaram, eles chegaram aqui, se fixaram, chegaram e ancoraram na Bahia, que hoje é o nome de Bahia. E, assim, eles viram que ali tinha grande quantidade de madeira, que poderia também ser comercializada, porque a madeira, que é chamada Pau Brasil, foi, no início, para eles, uma grande fonte de riqueza. E aí, nós falamos também do Tratado de Tordesilhas, que esse tratado foi por causa do problema que houve com a Espanha, que a Espanha também era um grande, tinha um grande potencial, e ela estava também colonizando muitas terras. E aí, começou, então, a um invadir a terra do outro, e chegaram, então, num consenso e decidiram, então, criar esse tratado, onde estabelecia os limites, as terras, né, tanto para Portugal quanto para a Espanha. E a chegada dos portugueses aqui no Brasil, como nós falamos, eles tinham uma grande equipe, eles viajaram, eles vieram com uma grande equipe. Nessa equipe, tinha um escrivão, tinha Frey, e os demais que estavam ali, né, juntamente com Pedro Álvares Cabral. Então, Pero Vaz de Caminha, ele ia descrevendo, ele ia relatando todos os fatos dessa viagem. Então, ele relatou, registrou, como foi a chegada aqui, as pessoas que eles encontraram, os povos nativos que eram diferentes deles. E aí, eles fizeram um acordo com esses povos, foi daí que eles puderam, então, comercializar, começar, né, comercializar a madeira. Eles, em troca do serviço dos indígenas, eles tiravam a madeira, eles transportavam até os barcos, e em troca, eles recebiam presentes, como espelho, tecidos, dentre outros. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui, a nossa referência ao livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento na aula de hoje, tenham gostado, ficamos por aqui, e nós nos veremos nas próximas aulas. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá.